E aí pessoal, tudo bem? Franz Rezende mais uma vez. Hoje nós vamos passar uma dica. Eu e o mestre Davi César vamos passar uma dica pra vocês, pessoal, desse material aqui, ó. Dá uma olhada. E, pessoal, a dica é sobre isso aqui, ó. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Tá vendo esse alinhamento aqui, ó? Como fazer esse alinhamento ficar retinho aqui, ó. É isso que a gente vai mostrar pra vocês. Aquele esquema que eu ensinei pra vocês no vídeo anterior. Limpa aqui a cabeça. Põe no esquadro aqui, pessoal. Põe no esquadro aqui. Nível logo de baixo aqui. Dá um risco no de cima aqui, ó. Tá vendo? E agora assenta essa peça aqui, ó. No risco. Morreu o esquadro. Vou seguir a régua aqui pra vocês entenderem do que a gente tá falando. Como vocês viram, fica reto. Agora, como que a gente faz, pessoal, pra esse alinhamento aqui seguir retinho? Você tem várias opções. Você pode esticar uma linha. Você pode colocar o nível a laser. Mas o jeito que a gente faz aqui, né, Davi? É bem mais rápido e bem mais prático. Davi, explica pra gente como é que a gente faz essa amarração aqui de um jeito muito simples. É simples. Se fosse ter que esticar a linha, é meio que complicado. Tem que passar a linha por cima dos pisos. Tem que ficar tirando a linha do lugar pra esticar a argamassa. E com isso aqui, ó. Com o esquadro, acaba sendo bem mais prático. No caso, se eu for sentar essa próxima fiada de piso aqui, ó. Eu tenho que puxar esse alinhamento aqui. Pra mim fazer isso, eu colo o esquadro aqui, ó. Ó, faceando aqui. E outra coisa importante, ó. Essa parte do esquadro tem que ficar nessa parte, nessa face do piso. Não nessa. Nessa aqui e nem no meio. Sempre nessa aqui. Porque quando eu for fazer o risco do lápis, o risco do lápis vai simular essa junta aqui. Aí eu risco aqui, ó. O risco vai ficar bem coladinho no esquadro. E quando eu for fazer o assentamento dessa outra peça, eu faço justamente aqui, ó. Do risco pra cá. Tá? Do lado de fora aqui, do risco pra cá, ó. E como você usa os espaçadores, então, todas as juntas tem que ficar igual. Eu faço isso naquela junta lá, ó. Naquela primeira peça. Na primeira peça lá, pessoal. E como você vê, a régua tá lá na frente. A régua tá lá na frente e tá batendo as juntas todas certinhas. Tá vendo aí, pessoal? Você começa na primeira lá, rigorosamente certo. Não tem como dar errado. Como o piso é retificado, ele vai continuar na extensão toda aqui, ó. Na extensão do ambiente. Seguindo sempre a junta certinha. Então, como vocês podem ver, pessoal. É uma dica simples. Você só precisa do esquadro pra fazer as juntas ficarem certas. Agora, quando você for, pode ir lá. É só você esticar, colocar o esquadro nessa junta aqui e começar o piso. E é show de bola. Davi, valeu mais uma vez aí pra passar a dica pra galera. Fala o nome do seu canal aí pra você, pro pessoal, se inscrever. Arte Final Acabamentos, Barra Rio Preto. É isso aí, galera. É isso aí, pessoal. Como vocês viram, são truques simples que nós usamos na obra. Que dão um resultado, assim, muito bom. Os resultados profissionais, muitas vezes, vêm das dicas mais simples. É essa dica que faz toda a diferença. E aí E aí E aí E aí Tchau.